Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha, galera, esse é mais um hit aqui galera, só bizarro galera, olha esse manequim, boneco, sei lá, chico bochecha, beleza galera? Galera, quem gosta do canal aí galera, faz esse espaço aqui pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Primeiramente, se inscreve no canal, beleza? Deixa o like e ativa o sininho, certo? E deixa um comentário aí também galera, se você não quiser comentar nada aí, deixa o emote aí galera, respondo todo mundo à medida do possível, beleza? Assim o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo e vai mandar os outros vídeos pra você, beleza? Galera, então, eu vou tá deixando o link desse item pra você estar resgatando, beleza? Vai tá no comentário fixado, beleza? O primeiro comentário, certo? Galera, então é isso aí galera, quem gostou do vídeo aí galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!